Fala aí galera, beleza? Ken, vos fala é o Ricken, estamos aqui de volta para mais um vídeo, mais um teste no canal E galera, seguinte, hoje estamos aqui para testar nesse vídeo o game Man Eater Eita, pera aí Barracuda, tentando fazer a abertura do vídeo aqui, a Barracuda me sacaninhou Vamos matá-la aqui primeiro galera, a gente já vai para a abertura do vídeo Morre Morre Boa galera, agora sim, vamos lá então, a gente vai testar aqui hoje o Man Eater, vamos passar por alguns presets Vamos começar no Ultra, então deixa eu abrir aqui as configurações gráficas para mostrar para vocês O vídeo, estamos com tudo, na verdade é o mais alto, que seria o Ultra Tudo aqui, só o Vsync desativado, beleza? Deixa eu ativar aqui o After Banner Para a gente poder ver, estamos aqui em uma média de 55, 57, depende do ambiente que a gente está Eu esperei chegar nesse ambiente que é maior, mais aberto, para a gente poder ter uma ideia melhor de como está o desempenho Ó, estamos ali na casa dos 48, 50, se a gente submergir, dá uma melhorada na FPS, ó, chegamos aqui a 60 até Tá vendo? Em alguns pontos, a gente consegue até mais Interessante que, esse que, ah, esse aqui deve ser onde é a gruta, né? Ó, vamos olhar, não, não é onde é a gruta nada Toma dano Estranho, eu jurava que era a gruta ali Enfim Vamos dar uma olhada aqui, então Dar uma nadada por aqui Ei, mano, como é que pega aquela placa lá? Vou pular bem alto para pegar, né? Enfim, ó, dependendo do lugar que a gente vai A gente consegue uma taxa de FPS bacana 56, 53 e tal, vamos comer essa garupa aqui Errei, aqui Cara, eu não me acostumei com a jogabilidade desse jogo aqui ainda Ela é um pouco, a câmera é meio confusa Vou mexer, tem que pegar as manhas Ó, aqui, ó, eita Deu um stutterzinho aí Mas, ó, estamos aqui agora 69, 67 Não depende muito do cenário onde a gente está, né? Às vezes fica oscilando um pouco Meu Deus, cara Pega a garupa aí Às vezes fica oscilando um pouco, mas É só dar uma configuradinha nos filtros, né? Ok, ó, vamos fazer o seguinte Vamos abaixar um pouco o filtro aqui de sombra Vamos deixar no alto Diminuir o tipo de suavização também E deixar o pós-processamento no alto Pra gente ver se dá uma melhorada na performance ali Vamos ver A gente não mudou muita coisa não, né? O pós-processador está bem tranquilo Usando 40% só Em média de 40, 28 Só que a de vídeo deu uma Tá dando umas caídas ali de utilização Não sei dizer porquê, viu? Ó Uma melhorada mais ou menos, né? Não melhorou muita coisa não Vamos ver o que temos aqui Mais um túnel Acho que não tem muito lugar pra ir, não, né? Ó, já subimos pra casa de 70 A média ali de FPS Estamos com a média de 54 Então tá uma média bacana Vamos fazer o seguinte Vamos abaixar Para o alto É, aqui P7 qualidade Alta Beleza Beleza Confirmar Bora lá Ó 66 Já deu uma melhorada, né? Acho que o preset alto Talvez seja um preset Melhor pra gente trabalhar E aí a gente pode dar uma aumentada ali Em alguns filtros Pra Pra dar uma melhoradinha no gráfico também, né? Apesar de que eu acho que já tá bem bonito Não sei se tem muita diferença do Opa, tem mais uma barracuda aqui Vamos matar ela Olha só Ela vem no veneno, hein? Não sei se tem mais É, não sei se tem muita diferença do Do mais alta pro A qualidade alta Eu pelo menos não percebi muito não Dá uma rabada Eu não lembro como é que dá uma rabada A gente tem que Tem que agarrar o Peixe primeiro, né? Aê, boa Comer os pedacinhos dele aqui Boa Beleza Acho que não tem mais nada Pra gente fazer, né? Vamos dar mais um rolê aqui Pra ver como é que tá o desempenho No preset alto Comer esse bagrão aqui Opa Upamos de nível Ah, deixa eu usar o sonar aqui Ó Usamos o sonar e Não teve nenhum Impacto No FPS No desempenho É que às vezes pode dar um Uns stutterzinho, né? Ó, mas não deu Tranquilo Tem mais uma barracuda aqui, ó Vamos comer ela também Pera aí Como eu falei, cara A câmera desse jogo aqui Eu não me acostumei ainda Você fica meio Você fica meio confuso, cara Olha Não É barracuda Ê Boa Ê Ó, vamos fazer o seguinte Vamos tentar dar uma melhoradinha No gráfico No ultra Em algumas coisas só É, no alto Perdão Ahn Sombras não Porque sombra pesa bastante Texturas Vamos deixar no mais alto E Sei lá o que Efeitos Talvez Vamos deixar esse efeito No mais alto também Vamos ver se Se vai dar muito impacto Aqui no desempenho Aparentemente não, né? Indiquem aí nos comentários Se vocês estão percebendo A diferença Gráfica A hora que Do mais alto Pro alto E a hora que eu aumentei Aqui agora A textura Pro mais alto Eu sinceramente Não senti nada Não, hein? Mais uma barracuda Aqui Vamos matar ela Também Temos duas Barracudas Aê Quase uma Quase uma Já tá indo, hein? E veio outra Aqui Aí, uma foi Ó, tu tentou vir Na trairagem Aê, já era Boa Aí tem um baúzinho Aqui, ó Vamos pegar esse carro Provisões Beleza Voltamos aqui Pra área mais aberta Vocês já podem ver Que já cai A peça Já pra casa Dos 57 60 Mas tá Tá bem de boa, hein? Opa, deu um pequeno Stutter ali Vamos fazer o seguinte, então, galera Vamos Travar 60 FPS Pra ver como é que fica A fluidez do jogo Beleza Travar 60 FPS Fluidez fica Melhora Muito Nossa, cara Eu tô falando A câmera desse jogo É muito ruim É, boa Crash Man Dezesseis anos Construindo esta escultura Com o lixo retirado Do lago Mas moradores Bêbados Acabaram Jogando-a de volta No lago Ah, olha aqui Pegamos uma placa Placa de veículos Ó, travadinha 60 FPS Agora deu uma quedinha Pra 58 Ah, aqui que é a gruta, hein? Aqui, ó Vamos entrar na gruta Pra ver se tem alguma queda De desempenho Só aqui O tubarão pode descobrir O milagre Do amor próprio Não Dependente, tá 60 FPS também Tranquilo Ah, deu um trouxa aqui, ó Vamos matar Toma Eita, chegou na Ó, ixi Tá vendo? Chega na trairagem Chega nas costas Beleza Agora, ó Cadê você, Baco? Beleza Foi também É, galera Essa média aí, né? Vocês viram que dá pra jogar Bem de boa No preset mais alto Só você baixar Alguns filtros Na verdade Você joga no preset alto, né? E aumenta A textura ali E o posse Eita É um stunting bravo agora, hein? Caramba Agora foi bravo mesmo É, dá uns Estas terem vindo Uma vez ou outra Mas tá bem jogável Tá de boa Olha ali Tem uns humanos ali, cara Vamos pegar eles Ah, velho Você tá de sacanagem Agora que você vai vir, jacaré? Espera aí, cara Caramba O jacaré ainda tira bastante vida minha Bate Bate nele Pode Escapa Agora a gente bate nele Bate nele Meu Deus Tô falando que essa câmera É ruim, cara É horrorosa essa câmera Meu Deus Quase que pega Aê, tem que bater nele Quando ele tá em amarelo Assim, que ele toma mais dano Foge Ia Sou perto, hein? Quase matando ele Aê, essa câmera É, boa Conseguimos Comer os outros pedaços dele Que eu brilho aqui Mais um E o último Boa Poxa, cadê os humanos lá? Agora eu perdi eles de vista Graças ao jacaré Tem outro jacaré Não quero lutar com ele agora Droga Eu perdi os humanos Boa, galera Eu acho que é isso, então Já deu pra gente ver O desempenho do Do Man Eater Aqui na RX 580 Junto com o Ryzen 5 1600 Lembrando que dependendo Do processador que você tiver Vai impactar No desempenho, né? Então pode ser que Se você tem um processador Um pouco mais forte que o meu E rode melhor E se você tiver um processador Um pouco mais fraco Pode rodar Um pouco pior Beleza? Mas então é isso, cadáver Ai, achei mais um passagem aqui ou não? Não dá pra vir Beleza, galera Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo De mais esse teste Se você puder deixar o like Pra dar aquela moral Aquela força Eu agradeço demais Ajuda muito a divulgação Desse vídeo E também do canal E se você é novo por aqui Confere os outros vídeos Que nós temos aqui no canal Tenho certeza que você vai gostar Não deixe de se inscrever E ativar o sininho Pra não perder as notificações Dos próximos vídeos Beleza? Então, galera Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu e falou Oh Transcrição e Legendas Pedro Negri